Venho avisando pra você, não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem o tempinho que você, tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Cê me vem, mas sim no meu ouvido Desse jeito nós come perigo Pra nosso lance não tem conforto Deixa escondido Venho avisando pra você, não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem o tempinho que você, tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Cê me vem, mas sim no meu ouvido Desse jeito nós come perigo Pra nosso lance não tem conforto Deixa escondido Venho avisando pra você, não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem o tempinho que você, tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Cê me vem, mas sim no meu ouvido Desse jeito nós come perigo Pra nosso lance não tem conforto Deixa escondido E aí Música 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 Tchau, tchau.